Sequência do Santo Evangelho segundo São João Naquele tempo havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnão. Tendo ouvido que Jesus voltara da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e pediu-lhe que viesse à sua casa e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe então Jesus, se não vedes milagres e prodígios, não credes. O oficial do rei respondeu, Senhor, vinde antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Acreditou o homem na palavra de Jesus e partiu. Quando ele já ia para casa, vieram-lhe ao encontro seus criados e deram-lhe a notícia de que seu filho vivia. Perguntou-lhe então a hora em que o doente se achara melhor. Responderam-lhe ontem pela sétima hora. A febre o deixou. Reconheceu logo o Pai ter sido aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive e ele acreditou em toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caras e suas irmãs, caras e irmãos, caras e fiéis. Nós faremos agora um pequeno tempo de ação de graças entre o final da missa e o catecismo. Vamos procurar também fazer catecismos curtos, só para dar uma nota doutrinal, para um pouco como um conta-gota, mas que é útil. Então, assim, pensamos em não retardar muito as pessoas que têm que ir para casa, preparar o almoço, ou coisa parecida. O Evangelho de hoje nos mostra um homem que pede ao Nosso Senhor a cura de seu filho. E Nosso Senhor dá uma resposta um pouco que, à primeira vista, pode parecer surpreendente. Ele, diante do pedido do pai de família, que está com o filho que está morrendo, Nosso Senhor diz, se não vedes milagres e prodígios, não credes. Então, São Tomás se pergunta, junto com os padres da igreja, por que que ele diz que esse homem não cria, se não vedes milagres e prodígios, não credes. Por que ele fala assim? Porque a fé deste homem era imperfeita. Esse homem pede ao Nosso Senhor para ir até a sua casa. Basta isso para que Nosso Senhor indique a ele que a sua fé é uma fé imperfeita. um outro chefe militar, que é contado no Evangelho, ao qual Nosso Senhor diz, eu irei na tua casa e curarei o teu filho, curarei o teu servo. Esse chefe militar vai responder, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Esse é um homem que tem uma fé firme, uma fé completa, enquanto que este de hoje, ele não, a fé dele é imperfeita, porque ele não crê que Nosso Senhor possa curar estando longe. Ora, Deus está em toda parte, Deus enche, preenche o céu e a terra. Deus não está aqui ou ali, Deus, Ele está em toda parte. Então, Ele cria em Nosso Senhor um pouco, mas não cria na divindade de Nosso Senhor, porque Ele vai pedir que Nosso Senhor se desloque até a sua casa. E Nosso Senhor chama a atenção dele, que Nosso Senhor quer que a sua fé se torne perfeita. E é o que dá a entender o evangelista no final do Evangelho. E quando ele volta para casa e vê o filho curado e se procura saber exatamente quando é que ele ficou curado, então, ali Ele vai ter uma atitude que São João descreve desta maneira, e Ele acreditou em toda a sua família. Ele acreditou em toda a sua família. Então, eis aí, a nossa fé, ela pode passar por graus. Nossa fé, ela deve crescer. Nossa fé nem sempre é uma fé que seja, que é realmente como Deus quer. Os progressistas têm fé, certamente, provavelmente, ao menos. Alguns ao menos. E nossa atitude diante de um acontecimento, diante algo da nossa vida, diante de uma dificuldade, é uma atitude que corresponde àqueles que têm a fé de Abraão, corresponde àqueles que têm a fé de Nossa Senhora? Infelizmente, muitas vezes, não. Muitas vezes, a gente se escandaliza de uma coisa e não de outra e deve ser ao contrário. Lembro que o Mons. Lefebvre, quando ele comentava os acontecimentos de 1986 a respeito da reunião de Assis e de um acontecimento que tinha sido, havia se realizado na Austrália, em que o Papa fez alguns passos de dança, um movimento de dança, como as moças diante do altar. e dizia que tem pessoas que se escandalizam mais disso, que é escandaloso, muito escandaloso, se escandalizam mais disso do que da reunião de Assis, propriamente dita, onde vários chefes militares, chefes religiosos foram chamados para participarem de um movimento ecumênico. Ele dizia que aqueles que se escandalizam do que aconteceu na Austrália, escandalizam mais do que aconteceu na Austrália do que aconteceu em Assis, estão errados. Que Assis foi mais grave. Assis, o espírito de fé dos católicos deve saber discernir o que é mais grave. Um grave falta contra o primeiro mandamento de Deus, que nos diz de amar a Deus sobre todas as coisas, se só Ele servir, só Ele honrar, só Ele... Isso é mais grave, é o primeiro mandamento. Uma coisa que também toca um pouquinho o primeiro mandamento, mas é mais sobre as conveniências, sobre diretamente, talvez, o sexto mandamento, mas, um pouco indiretamente, mas Ele é menos, Ele toca menos a gravidade do primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é o primeiro mandamento de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas, só a Ele honrar, só a Ele prestar um culto. Então, quando a gente culta o Monsulé Fébio, a gente se diz, é, eu talvez não tivesse pensado assim. Foi necessário que o Monsulé Fébio tivesse indicado a gravidade desse pecado contra o primeiro mandamento que foi realizado em Assis para eu tomar consciência do que estava acontecendo. Então, a gente deve pedir a Deus, pedir a Nossa Senhora que a gente tenha uma fé como o Nosso Senhor deseja que a gente tenha. Não uma fé fraca, não uma fé que não saiba discernir o que é mais grave, o que é mais importante, enquanto que outros vão, enquanto que nós, se nós não rezarmos, não pedimos a Deus o Seu socorro, nós vamos ter um julgamento errado. Qual foi a gravidade? Qual foi? Por que que na crise atual tantos ficam ainda com a missa nova? Por falta de fé? É uma falta de fé? Por que que nós mesmos ficamos tanto tempo na comissão nova? Falta de fé? Falta de uma fé formada? Falta de uma fé verdadeira? uma fé? E assim, Nosso Senhor, Ele vai fazer com que esse homem se dê conta. Vai dizer, se não vê des milagres e prodígios, não credes. Se você não vê eu fazer um milagre, você não acredita que eu sou na minha divindade. E você já ouviu falar de mim, você já ouviu falar várias coisas, e no entanto, o Senhor ainda não crê na minha divindade. O Senhor crê em mim como um talmaturgo, como um médico, um curandeiro, quase um charlatão, mas o Senhor não crê na minha divindade. Por isso, o Senhor merecia ser chamado a atenção. E nós também? Como é que nós viemos para a tradição? Como é que nós entendemos o que São Pio X havia escrito sobre a Pachende? como é que aconteceu? Foi algum acontecimento que mudou a nossa vida? Porque por nós mesmos, nós talvez estaríamos ainda no progressismo, sem ver, com uma fé que é fraca. Então, peçamos a Deus, peçamos sobretudo a Nossa Senhora. São Luís Grão de Monfort diz que Nossa Senhora é a primeira na ordem da fé. Porque Nosso Senhor não tinha fé. Nosso Senhor tinha visão beatífica. mas, então, ele, tendo Deus, ele não tinha a fé. Ele já tinha a visão que se terá no céu. Mas Nossa Senhora não. Nossa Senhora foi como nós, viveu na escuridade da fé e, portanto, ela pode ser dita a primeira na ordem da fé. Tudo que é primeiro é modelo. Nossa Senhora é um modelo da ordem da fé. Nessa crise atual, deve-se voltar para a Nossa Senhora porque ela é um modelo da ordem da fé. É ela que entende a crise. É ela que entende também a nossa vida. Quantas vezes nós tomamos uma decisão não iluminada pela fé. Por que? Porque a nossa fé é fraca. Porque a gente não... Isso vale para um número extremamente grande de fatos. de fatos. Por que que alguns seguem o que a Igreja já ensinou sobre a modéstia, por exemplo, e outros não? Falta de fé. Falta de virtude da modéstia, sim, mas a primeira coisa, falta de fé. Porque a Igreja já falou. Por que que alguns votam, não sei, de um lado, de outro, quantos brasileiros, católicos e bispos votam num partido comunista, finalmente. Falta de fé. Por que que é assim por diante? Por que que alguns leem livros que a Igreja já condenou, que a Igreja já proibiu? Falta de fé. A gente foi assim enumerando todos os acontecimentos e ver e considerar o que que os católicos fazem, o que que nós já fizemos no passado, o que que nós talvez continuamos a fazer no presente, é uma nossa vida é iluminada pela virtude da fé ou não? Então, pensamos ao Nosso Senhor, porque Ele também nos dirá talvez, se não se não vê-lhes milagres e prodígios, não credes. Não lhe basta o ensinamento da Igreja, dos Papas, dos doutores da Igreja, dos Santos. Uns não rezam o terço, por exemplo, é uma falta de fé, me parece, já que ela está mesmo o padre que não reza o terço, ele vai contra o direito canônico que prevê a recitação do terço como oração do sacerdote. E assim por diante. o Sr. Lefebvre, quando a gente ia perguntar alguma coisa a ele, ele, do lugar onde ele ficava sentado, pelo que eu me lembro, ele estava ao alcance da mão, o código do direito canônico. Então, ele perguntava uma coisa para ele, ele dizia, vamos ver o que diz o direito canônico. O que é isso? Uma atitude de fé. E assim por diante. Como é que deve organizar a vida religiosa? Olhar o que a Igreja ensina. Essa é uma atitude de fé. A fé é a luz que nos guia, é a luz que esclarece a nossa vida, esclarece os nossos passos. Ela não é uma virtude assim, muito assim, tem outras virtudes que atraem mais atenção, ela talvez menos, depende um pouco do ponto de vista que a gente se coloca, mas ela é a base de tudo. Ela é o princípio da pureza do coração. De onde vem tudo que eu posso me dizer a mim mesmo, dizer aos outros, que vai ajudar na minha aquisição das virtudes? Quem é o princípio que vai iluminar o meu exame de consciência, o meu esforço, a minha é a fé? Logo, a fé é o princípio da pureza do coração. Quem tem fé, ele irá na direção da santidade. Quem tem uma fé diminuída, não irá com um passo firme na direção da santidade. Então, peçamos a Deus. Notemos aqui também no Evangelho de hoje, que depois de ter dito, se não vedes milagres e prodígios, não credes, o oficial escutou isso, mas continuou. Senhor, vinde antes que meu filho morra. Ele não entendeu o pito do nosso Senhor. E nosso Senhor vai atender ele. Por que que nosso Senhor vai atender ele? Por causa da perseverança da oração. A oração perseverante é atendida. E nosso Senhor mesmo, tendo dado uma repreensão e o oficial não tendo aparentemente entendido, nosso Senhor vai curar o seu filho, mas sem ir até a casa dele. Jesus disse, vai, o teu filho vive. Acreditou o homem na palavra de Jesus. Um progresso. Então, mantiveu um progresso na fé da parte desse homem. Quando ele já ia para a casa, vieram-lhe ao encontro os seus criados e deram notícia de que seu filho vivia. Perguntou então a hora em que o doente se achara melhor. responderam-lhe ontem pela sétima hora a febre o deixou. Reconheceu logo o Pai ter sido aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera teu filho vive. E ele acreditou e toda a sua família. Então, um progresso na fé. Pedir para nós também é uma virtude que talvez a gente pede menos que outras. Pedir para nós um progresso na fé. Uma fé que seja como a desse homem que progrediu na fé graças à repreensão de Nosso Senhor. E que a gente possa sim se unir à fé de Nossa Senhora que ela seja nosso modelo, nossa fonte. Nossa Senhora, o que faria ela hoje em dia na crise atual? O que faria ela na casa de cada um de nós? como é que ela organizaria e diria para cada um de nós organizar a nossa oração, as nossas leituras? As nossas leituras são inspiradas pela fé ou não? Então, tudo isso deve pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude, que ela nos dê a sua luz e que, seguindo essa luz, a gente se comporte como os filhos da luz, como aqueles que vivem de Nosso Senhor e para Nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.